Oi gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tá tudo jóia, tá tudo ótimo, graças a Deus. Quero dizer pra vocês que eu tô muito feliz. Tô feliz da vida porque tô aqui fazendo meu tapetinho e mostrar um pouquinho do meu trabalho aqui. Eu aprendi com a Dona Shelly, né? Estou muito feliz fazendo meu tapetinho. Agradeço a Deus por isso. E só tenho a agradecer. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá ficando lindo o meu tapete. Show de bola. Tô muito feliz com Deus. E é isso aí, gente. Com Deus no nosso coração, na nossa vida, a gente consegue muito. A gente fica feliz em aprender e ensinar também. Mas eu tenho que agradecer a Deus. Você veja bem esse tapete. Olha como ele está ficando lindo. Tá vendo? Tá lindo, né? Show de bola. Eu estou muito feliz com isso. E agradeço a você, Shelly. Continua assim, firme nessa batalha, nessa luta. Ensinando com simplicidade, que é o principal. Deus no coração. E a gente chega lá. Feliz ano natal, feliz ano novo. Beijinhos. Bora trabalhar. Viu, gente? Vocês acabaram de assistir um vídeo. De uma escrita minha, que aprendeu a fazer comigo. Já conheço ela pessoalmente. É uma pessoa... Assim... Que sempre está me apoiando. Sempre orando por mim. Entendeu isso pra mim? Então, é uma coisa que cada dia... Eu sei que tem pessoas maravilhosas como ela. Eu sei que tem milhões de pessoas assim como ela. Que está aqui desejando o bem pra mim. Que aprenderam comigo. Que tem outras também aí. Que no Facebook. No meu WhatsApp. Que mandam trabalho. Que pena que eu não posso estar mostrando também. Porque são muitas. Elas botam lá no meu... O meu particular lá pra mim. Entendeu? Então, isso pra mim, gente... É uma conquista pra mim muito grande. Muito grande mesmo. Se eu estou aqui é porque eu mereço. Deus tem propósito na minha vida. Tá? Não... Não passando por cima de ninguém. É com a minha luta e minha batalha. Aqui na minha máquina que vocês conhecem. Não preciso ter máquina nova. Sou feliz com o que eu tenho. Com o que Deus tem me dado. E cada dia eu vejo o meu crescimento. E quero crescer mais ainda. Sou essa pessoa simples. Que igual vocês conhecem. Então, Conceição. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Aí aqui são as minhas invenções. Que eu estou inventando. Olha lá. Jogo de banheiro. Que eu tenho que botar na loja. Que estão me pedindo. Que as minhas amigas que estão... Vai renaugurar a loja sábado. Que estão querendo. Aí estou fazendo esse aqui. Que eu fui agora lá mostrar pra ela. Olha lá. Esse joguinho. Estou fazendo com o que eu tenho. Tá? Esse aqui eu tinha. Retalho aqui. Olha lá. Fui abrir minhas caixas. Estou cheio de retalho que eu ganhei. Comprei. Fiz joguinhos. Não tenho mais. Aqui, ó. Aí, quem não puder levar um jogo de banheiro. Leva um jogo de tapete. Esse aqui também, ó lá. Joguinho de banheiro que eu estou fazendo. Então, gente. Obrigado mesmo. De coração mesmo. Um beijo em cada um de vocês. Do fundo do meu coração. Eu só tenho que agradecer mesmo. Tá? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.